Tudo bem com vocês? Boa noite, boa noite. Vamos chegando, pessoal, vamos chegando. Vamos chamando o pessoal que está chegando agora para a live, chamando o pessoal para poder participar da nossa live aqui de hoje também. A gente vai fazer aqui uma bateria de questões só sobre LDB para você que vai fazer o concurso de Maricaba, você que vai fazer Nova Iguaçu, você que vai fazer qualquer concurso que esteja aberto, que ainda vai abrir em todo o território nacional. Essa aula serve para você, independentemente da banca, essa aula é para você. Eu vou aproveitar enquanto as pessoas estão entrando, enquanto vocês estão convidando outras pessoas para fazer aqui um convite. Hoje, sexta-feira, eu quero convidar vocês a participarem, e ainda dá tempo de fazer sua inscrição, quero convidar vocês a participarem do nosso aulão que vai acontecer amanhã, sábado. E aí vai ser um aulão só de informática e raciocínio lógico, principalmente para você que vai fazer o concurso de Nova Iguaçu, não pode perder essa oportunidade, porque esse aulão é feito especialmente para vocês, que são da área do magistério, mas tem muita dificuldade em raciocínio lógico e também em informática. E aí você que vai fazer Nova Iguaçu, por exemplo, está lá no seu edital, raciocínio lógico, e está lá no seu edital também em informática. Então não percam o tempo, vou botar aqui na tela para vocês, vou botar aqui o nosso contato, nove, para quem não conhece aqui o nosso atendimento, o número do nosso atendimento, então está aqui, nove. Gente, sabe que eu esqueci o atendimento? Espera aí, vou ter que pegar aqui. Eu lembro de tudo, mas também tudo é muita coisa, né, gente? Então anota aí, nove, sete, quatro, cinco, cinco, dezoito, sete, três. Então esse aqui é o número do nosso atendimento para você que ainda não fez a sua inscrição para participar do nosso aulão dia de sábado, a manhã inteira de muito conhecimento com raciocínio lógico, conhecimentos... Oh, ia falar conhecimentos pedagógicos, gente. Raciocínio lógico e também conhecimentos básicos de informática. Elis, Elis, deixa eu te perguntar. O aulão, ele vai ser o dia inteiro, vai ser a manhã toda? Como é que vai ser? O aulão de sábado, o dia inteiro. Ó, aulão de sábado, o dia inteiro, a gente começa com informática ou começa com raciocínio lógico? Agora eu peguei a Elis, mas não importa, não importa a ordem. Fato é, amanhã, sábado, o dia inteiro de aulão para você que está fazendo concurso dado magistério e vai ter tanto raciocínio lógico também como você vai ter a parte de informática. Então, é importantíssimo que vocês se inscrevam e o dia inteirinho com professores maravilhosos e aí vocês não vão se arrepender, principalmente você que tem dificuldade informática. Então, vale super a pena. Algum outro recado, Elis? Galera de Nova Iguaçu, como eu falei para vocês, a Elis está dando aqui o papo que o aulão é focado para vocês que vão fazer a prova de Nova Iguaçu. Então, não adianta mandar muito bem legislação. Ah, Gisele, gabaritei. Dez questões você botou LDB. Perfeito, você gabaritou LDB, gabaritou ECA, gabaritou LBI, mas aí o que aconteceu? Você zerou a informática. Adiantou alguma coisa? Aí eu te digo que não. Aí você não acertou nada de matemática. Adiantou alguma coisa? Aí eu te digo que não. Então, façam a inscrição de vocês. Esse sábado, informática e raciocínio lógico. O próximo sábado vai ser a aula pedagógica, né, Elis? Aí serei eu, professora Ruth Meire, que vocês tanto amam de paixão, e também a professora Leninha, que é maravilhosa. Então, dá tempo de vocês também se inscreverem. Corram, porque as vagas são limitadas. Então, está aqui o número, mais uma vez, tanto para a nossa, tanto para o nosso aulão pedagógico, que é no próximo sábado, quanto também para o raciocínio lógico e informático, que vai ser o dia de amanhã. 9, 7, 4, 5, 5, 18, 7, 3. Diga lá, Elis. No dia 14, legislação municipal. E no dia 14, legislação municipal com o professor Eric Ponte, queridinho de vocês. Ficou até com ciúmes. É para fazer revisaço, né? Aquele revisaço que vocês vão arrebentar na prova de Nova Iguaçu. Então, olha só, olha esse combo, gente. Vocês vão ter revisaço, uma grande revisão com o professor Eric Ponte, no dia 14. A gente vai divulgar, está tudo bonitinho. Além dele, vocês vão ter sábado agora, raciocínio lógico e também a parte de informática. E no próximo sábado, eu, professora Ruth e professora Leninha, encerrando com essa parte de quê? Dos pedagógicos. Então, não podem perder. Oi? Fica gravado? Fica gravado. A pergunta aqui do que é que é lá. Fica gravado? Posso assistir depois, quantas vezes eu quiser? Fica gravado. Você assiste quantas vezes você quiser. E após o término da sua prova e tal, você consegue assistir por mais quanto tempo essa aula? Você consegue assistir essa aula por mais seis meses. Então, vale super a pena. Agora, sem mais delongas, partiu feroz. Quem vai fazer Nova Iguaçu, gente? Escreve aqui, vou fazer Nova Iguaçu. Eu, eu, eu. Diz eu, grita eu aí. Sim, bora começar? Para só a gente ajustar algumas coisinhas aqui. Primeira coisa, se seu vídeo está embaçado, eu vou pedir para que você mexa na engrenagem. Beleza? Aqui está aí. Lá na sua engrenagem, você vai tirar de 320 para 720. Aí vai melhorar para caramba a sua imagem. A outra coisa, aumenta o somzinho. Porque, ah, Gisele, está muito baixo o som, não estou te ouvindo. Aumenta o somzinho aí, por favor. O outro detalhezinho. O outro detalhe é o seguinte, ó, essa lista que eu vou trabalhar aqui agora, está na descrição do seu vídeo. Então, baixa, por favor, essa listinha e vem junto comigo fazer aqui essa listinha marota, deliciosa, nessa sexta-feira. Sextou para a gente nessa sexta-feira, incrível. E aí a gente vai corrigir essas dez questões que eu fiz especialmente, preparei especialmente para que vocês mandem muito bem lá na prova de vocês de Nova Iguaçu. Para que vocês mandem bem. Não sei qual é o estado que vocês estão falando, mas Nova Iguaçu, Maricá, vocês vão mandar bem zaço, perfeito? Então, vem com a gente aqui do Mais Aprovação. Então, a Maurício, questãozinha número um, diz assim, ó, a educação básica nos níveis fundamental e médio, se eu trocar aqui minha canetinha, botar logo uma canetinha vermelha para ficar mais, uma cor mais viva aí para vocês. E eu estou aqui querendo escolher ver, mas não boto óculos, né? Aí vocês querem que eu enxergue. Então, vamos lá. A educação básica nos níveis fundamental e médio será organizada de acordo com algumas regras comuns. Conforme a Lei Federal 9394, lá no artigo 24, 9394 barra 960, lá no artigo 24, inciso 5º, a verificação do rendimento escolar observará o seguinte critério, entre outros, dois pontos. Então, vamos lá. A avaliação, aí eu tenho duas lacunas aqui, do desempenho do aluno com prevalência dos aspectos, aí eu tenho mais duas aqui, ó, duas lacunas, e dos resultados ao longo do período sobre os eventuais provas finais. Então, olha só, gente, lá no artigo 24, ele vai falar, sim, sobre regras comuns, né, principalmente envolvendo a avaliação. Então, a avaliação da aprendizagem, quando a gente estiver falando de LDB, no artigo 24 vai deixar bem claro que é o seguinte, a avaliação, ela vai ser contínua e cumulativa. Eu já falei aqui isso algumas vezes, tá? A avaliação, ela vai ser contínua e cumulativa. Por que que ela vai ser contínua? Porque não adianta o garoto, a avaliação não ser contínua, se você entrar, né, pegar o início do ano. Vamos colocar assim. E só tiver uma avaliação, ou seja, não tiver continuidade, vocês concordam comigo que esse garoto pode fazer a prova uma única vez, lá no início do ano, sei lá, no primeiro bimestre, e simplesmente não voltar mais porque ela não é contínua? É por essa razão que a avaliação precisa ser contínua. É por essa razão que eu preciso, por exemplo, separar o ano por bimestre. Cada bimestre, né, eu tenho uma avaliação. Porque se não for contínua, a gente tem um problema, vai ser uma prova só, o menino não precisa mais voltar. Por que não tá aprovado? Já que não é contínua, a avaliação tem que ser contínua e cumulativa. Aí a pergunta que não quer calar, por que que tem que ser cumulativa? Acabou que eu nem botei aqui, ó, não projetei pra vocês a tela. Deixa eu projetar aqui, pra ficar bacana. Vou projetar. E o pessoal tá reclamando. Projeta aí, projeta aí. Calma aí, calma, calabreso. Eu, hein? Olha só. Então, como eu falei pra vocês, a avaliação, ela precisa sim ser contínua. Então, não dá pra simplesmente ter uma única prova, o garoto fazer a prova e nunca mais aparecer. Então, ela precisa ser contínua e cumulativa. Como é que a gente sabe que a avaliação, ela é cumulativa? Porque o garoto vai acumular pontos, um total de quatro notas. Por exemplo, ao decorrer dos bimestres, são quatro bimestres, digamos assim. Então, eu vou ter a nota 1, a nota 2, a nota 3 e a nota do quarto bimestre. E aí, só então, vai ter uma média. E aí, eu vou ter a nota do meu garoto, perfeito? Mas quando eu falo que a avaliação, ela é contínua e cumulativa, eu não posso esquecer que existe a prevalência dos aspectos qualitativos. Porque antes de qualquer coisa, a própria BNCC fala isso. Antes de qualquer coisa, tem que ter o quê? A qualidade. Então, dos aspectos qualitativos, se sobrepondo aos quantitativos. A qualidade vem antes, a qualidade vem na frente, perfeito? Então, sempre coloquem isso na sua cabeça com relação ao artigo 24. Quando for falar dessa regra comum da nossa educação básica, especificamente ensino fundamental e ensino médio. A avaliação, ela é contínua e cumulativa, com prevalência dos aspectos qualitativos, se sobrepondo aos quantitativos. Será que agora, mediante essa informação, a gente consegue responder essa questão? Então, sim, bora lá. Aí, diz assim, ó. Eu tenho as minhas possibilidades aqui, as minhas alternativas. E diz assim, ó. Deixa eu virar aqui minha câmera, pra ficar um pouquinho melhor. Acho que eu tô aparecendo melhor agora aqui na câmera. Então, vamos lá. A avaliação diagnóstica, você já sabe que não. Ela é contínua e cumulativa. Aí, tá aqui, ó. Prognóstica, também não. Ó, contínua, eu até vou deixar a letra C. Por que eu vou deixar a letra C, Gisele? Porque a letra D, você percebe que tá a palavra formativa. Não, 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 não. E depois, ó, mediadora. Ele vai falando tudo que você sabe a respeito de avaliação, principalmente quando você lê. Principalmente quando você lê, ó. Jussara Hoffman, ele botou, logo jogou aqui o mediadora, né? Jussara Hoffman. E também a gente sabe que tem o Cipriano Luquezzi. Aí ele já, o que que ele faz? Ele joga logo aqui uma formativa, uma diagnóstica, pra te causar uma certa confusão. Mas eu tô falando de LDB. Se eu tô falando de LDB, eu sei que a avaliação, ela é contínua e cumulativa, com prevalência dos aspectos qualitativos, se sobrepondo aos quantitativos. Perfeito? Por essa razão, questão número um, pra quem acertou, parabéns, que eu sei que vocês são super inteligentes, pra quem acertou aqui, ó, gabarito letra C. Mas geral já tá colocando letra C aqui, porque vocês são tudo apressado, né? A gente vai corrigindo, Elis, as questões, e a galera já vai colocando, é C, é C, é C, tipo, passa pra outra. Calma, gente. Elis tá falando, eu não sei que vocês são apressados? Então, gabarito letra C, que a gente precisa explicar antes por que o gabarito é esse, né? Não é simplesmente ler aqui a questão. Então, partiu o feroz aqui pra próxima. Dei uma engasgadinha básica aqui, mas já voltei. Tem uma água, não tem água aqui, ó. Aí, gente boa, questão número dois, diz assim, ó. Segundo a LDB, artigo 26, parágrafo terceiro. Amores, viram artigo 26 da LDB, parágrafo terceiro? Engraçado que eu gravei essa semana um pega-visão falando sobre o artigo 26, parágrafo terceiro. Por quê? Quando vocês virem na prova de vocês artigo 26, parágrafo terceiro, podem ter certeza que a banca está se referindo à educação física. E aí, só pra deixar bem claro, a educação física é um componente curricular obrigatório da educação básica. Educação física, assim como artes, tá? Educação física, componente curricular obrigatório da educação básica. Porém, vocês sabem que existem cinco excepcionalidades, de acordo com a lei, para que o indivíduo não faça a educação física a parte prática. Porque a educação física, ela tem tanto a parte prática quanto a parte teórica. Então, o indivíduo que ele solicita a isenção da participação dele na educação física, na parte prática, ele precisa estar dentro dessas cinco excepcionalidades, as quais eu vou citar agora. Então, aqui, ó, artigo 26, parágrafo terceiro, a primeira possibilidade. Se o nosso aluno tiver... Prole, eu sei que vocês podem perguntar assim, ó, o que me aparece de pergunta sobre isso é uma coisa de doido. Olha só. Muitas pessoas falam assim quando eu vou falar sobre esse artigo, e esse parágrafo específico. Gisele, isso serve tanto para a mulher quanto para o homem? Se, no caso, o homem for pai, ele está isento da parte prática da educação física? Sempre fazem essa pergunta, porque a gente sempre acaba atrelando essa questão da prole do filho à mulher. E a pergunta é, mas se for o pai, se for, no caso, o rapaz que tiver o filho, ele está isento da prática da educação física? Aí eu respondo, vou falar para vocês o que eu sempre respondo quando essa pergunta surge. Olha só, a LDB, ela é muito direta com relação a esse assunto. Ela vai falar apenas se o indivíduo, se o aluno tiver prole. Em momento algum, a LDB, ela cita se é homem, se é mulher. Ela não cita, só cita a respeito se tiver prole. Eu sei que tem rapazes que já são pais, né? A gente sabe de tudo isso, mas a LDB não fala nada a respeito. Então, prole, assim, desse jeito. Para quem não sabe, eu boto aqui. Filho, beleza? A outra coisa é, se o aluno, ele trabalhar com um período de seis horas diárias, Período mínimo de seis horas diárias, também estará isento da prática, da educação física. A outra possibilidade é se esse aluno, ele for maior de 30 anos de idade, beleza? Eu vou botar aqui, ó, trabalhar, para ficar bem claro. Ó, trabalhar. Botar aqui para não ficar nenhuma dúvida. Aí, depois eu botei, se essa pessoa, né, esse aluno tiver a idade aqui, ó, de 30 anos, Eu tenho a quarta possibilidade também, se ele tiver cumprindo serviço militar inicial. Então, tá aqui, ó, serviço militar inicial. Também é uma outra possibilidade da pessoa ser isenta da prática da educação física. E, além do serviço, tiver cumprindo o serviço militar inicial, Eu tenho outra possibilidade, a última possibilidade, porque eu disse que era um cinco. Se esta pessoa estiver amparada pelo decreto 1044 de 69. Gisele, que raio de decreto 1044 de 69 é esse? O decreto 1044 de 69, vocês não vão esquecer mais, Ele fala a respeito do aluno que ele tem um laudo médico que comprove a sua comorbidade. Então, às vezes, o aluno, ele tem o quê? Uma cardiopatia. Se ele tiver uma cardiopatia, o médico vai atestar que ele não pode participar de atividade física. Percebam a parte prática, porque se você der um celular na mão do moleque, Ele vai mexer, que é uma beleza, não vai? Então, a parte prática, o moleque não vai fazer, mas a parte teórica, sim. Por que, Gisele? Pelo simples fato de que o coraçãozinho dele, né, tá fraquinho, não pode fazer. Mas a mãozinha dele tá forte, ele pode sim fazer a parte teórica. Porque a educação física, ela tem a parte teórica e tem a parte prática também. Então, existem essas possibilidades aqui, de acordo com o artigo 26 da LDB, parágrafo 3º. Então, partiu agora pra questão. Então, diz assim, ó. Vamos ler com mais tranquilidade aqui agora o restante da nossa redação. Que diz assim, ó. É componente curricular obrigatório da educação básica. E quando diz que é um componente curricular obrigatório da educação básica, sim. É componente curricular obrigatório da educação básica, que compreende educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Vai ter gente que vai dizer assim, ah, não existe educação física pra educação infantil. Na LDB, diz que a educação física é um componente curricular obrigatório da educação básica. Da mesma forma que artes também. Perfeito? Então, não posso dizer que o pessoal da educação infantil não tem direito à educação física e não tem direito a artes. Quando, na verdade, a LDB tá deixando bem claro que sim. É um componente curricular obrigatório da educação básica, educação física e artes também. Perfeito? Aí, tá aqui, ó. Sendo sua prática facultativa ao aluno que, entre outros... Então, sim, bora lá. Tenha prole, seja casado, esteja fazendo estágio remunerado, seja maior de 18 anos de idade, cumpra jornada de trabalho igual ou superior a 4 horas. Então, bora lá. O gabarito bem claro pra gente é a nossa letra A. Seja casado, só pra poder, né, bagunçar o coreto aqui. Esteja fazendo estágio remunerado, nem perto disso. Seja maior de 18 anos, não, maior de 30 anos. Lembram disso que eu falei com vocês? A outra coisa, cumpra jornada de trabalho igual ou superior a... Aqui, ó. Igual ou superior a... 6 horas. Lembram? Então, não vamos mais errar o artigo 26 da nossa LDB, parágrafo 3º. Beleza? Show? Tranquilidade? Light, light, estresse zero. Essa questãozinha aqui de número 2. Por que você trouxe essa questão, Gisele? Porque ela sempre cai. Esse é fato. Questões como essa sempre irão cair na sua prova de concurso. Então, a gente não pode dar mole, beleza? Aí, percebam que aqui, nessa questão, eu falei do artigo 26. O que que fala, Gisele, o artigo 26 da LDB? O artigo 26 da LDB, ele fala sobre currículo. Perfeito? Aí, quando eu vou pra minha próxima questão, agora traz também o artigo 26, que fala, mais uma vez, sobre currículo. Gente, então, o artigo 26 da LDB, ele vai trazer uma abordagem curricular. Beleza? E aí, a gente tem que entender agora o que diz cada parágrafo. Por exemplo, na questão anterior, era parágrafo 3º, Educação Física. Agora, tem uma questão pedindo o parágrafo 4º. O que que fala o artigo 26, que fala a respeito de currículo, só que dentro do parágrafo 4º? Então, vem comigo, ó. Conforme a LDB, lá no artigo 26, parágrafo 4º, o ensino de história do Brasil levará, aqui ó, levará em conta as contribuições das diferentes culturas e etnias para a formação do povo brasileiro, especialmente das matrizes. Então, essa questão aqui é bem tranquilinha. É o artigo 26, que fala sobre currículo, dentro do parágrafo 4º. Quer saber se você é candidata, você é candidato, se vocês sabem qual vai ser essa questão da abordagem, ou melhor, das contribuições, das contribuições dentro do ensino de história do Brasil, quando eu estiver falando, especialmente daqui, ó, a formação do povo brasileiro, especialmente dessas matrizes que ajudaram na construção desse nosso país, né? Falar dos povos originários e por aí vai. Então, quem? Quais são os representantes? Então, sim, bora lá. Letra A. A África, aqui ó, africana, europeia e asiática. Né? Asiática. Eu já posso tirar com certeza a nossa letra A. B. Asiática. Eu já tiro a letra B. C. Indígena, africana e europeia. Letra D. A amerí... A americana. Tá olhando outra. Tava falando ameríndico. Nada a ver com ameríndico. É americana. Tô maluca. Ó, americana. Esquece. Ó, africana, americana, indígena. Esquece. Só nos restou. A letra C. E, de fato, o artigo 26 da nossa LDB, que fala sobre currículo, lá em seu parágrafo quarto, ele vai falar justamente disso, do ensino da história e cultura. Aqui, ó. História e cultura, das contribuições, né? Dessa história do Brasil. Beleza? As contribuições da história do Brasil e dessas matrizes que ajudaram nessa construção do nosso Brasil. Então, a gente sabe que essas matrizes, né? Aqui, ó. São matrizes indígenas, matrizes africanas e as matrizes europeias. Beleza? Então, eu falei aqui, ó, dentro da questão número dois de currículo, dentro da LDB. Eu falei ainda de currículo na questão número três, dentro da nossa LDB, mas percebam, parágrafo terceiro e parágrafo quarto. Gisele, currículo cai. Gente, currículo cai muita coisa. Currículo, esplanado na LDB, cai muita coisa. Então, vamos começar a estudar o artigo 26. Eu sempre dou dica daqueles artigos que mais caem dentro da LDB. Vai depender, é claro, de banca para banca, não é isso? A gente sabe. mas tem artigo que é, como se diz antigamente, né? É batata. Tem artigo que é batata aparecer. O artigo 26 é batata aparecer. Por quê? Ele fala de currículo. Então, light, light, stress zero que vai estar na tua prova. Beleza? Show? A próxima questãozinha, já vi aqui em cima que é uma questão falando a respeito do artigo 38. Se é artigo 38, gente, eu já sei de cara que é EJA. Aí você pode até perguntar assim, Gisele, como é que tu sabe que é EJA? Conta para a gente esse segredo aí que tem os artigos na cabeça. Olha só, não é muito segredo. Então, só para vocês terem noção do que eu estou falando. vou dar um espaçozinho aqui para a gente colocar umas ideias aqui com relação a de como a gente se localizar dentro da LDB. Por isso que eu já bato o olho, eu já sei qual é o assunto que vai falar, se é uma etapa, se é uma modalidade, eu já sei qual é a temática que vai ser abordada. Então, olha só, quando eu estiver falando, vamos começar pela educação infantil? Então, quando eu estiver falando da educação infantil, onde é que estão esses artigos na LDB da educação infantil? Então, eu tenho os artigos, estão aqui, 29, 30 e 31. Aí tu pensa assim, olha, a educação infantil terminou no artigo 31. A próxima etapa é o ensino fundamental. Então, vai começar em qual artigo? Se a educação infantil termina no 31, qual é o artigo que vai iniciar o ensino fundamental? Sacou? Pegou a visão? Então, eu tenho aqui, ensino fundamental. Eu terei o artigo começando no 32. Então, eu tenho os artigos 32, eu tenho o artigo 33. O artigo 33 é aquele que fala a respeito do ensino religioso de matrícula facultativa, vedado proselitismo, lembram disso? E eu tenho, por último, o artigo, deixa eu trazer aqui minha borrachinha para tirar essa vírgula, eu tenho, eu tenho, por último, o artigo 34. Então, está aqui. Esses são os artigos do ensino fundamental. É claro, terão outros artigos que vão citar, ou melhor, que vão falar a respeito do ensino fundamental. Como eu acabei de mostrar para vocês aqui, dentro da questãozinha número 1. Porque a questão número 1 vai falar sobre a avaliação, a avaliação do fundamental e do ensino médio. Beleza? Então, isso aqui também, a respeito do artigo 24, também vai falar sobre o ensino fundamental. Mas quando você pega a LDB e quer saber especificamente quais são os artigos que compreendem o ensino fundamental, você sabe que são esses. Eu acabei de citar para vocês, ó. Aqui, ó. 32, 33 e 34. Aí, a pergunta que não quer calar. E o ensino médio, Zéle, começa em qual? O ensino médio, se o fundamental termina com 34, qual é o artigo que vai começar o ensino médio? O fundamental terminou com 34. O médio vai começar com o artigo 35. Perfeito? E eu também tenho o artigo 36. Por quê? Perceberam que aqui, nessa próxima questão que fala, a questão número 4, que fala do artigo 38, eu não falei que é ensino médio, eu falei que é uma modalidade, a nossa EJA. Por quê, gente boa? Porque logo após o ensino médio, na LDB, vem descrevendo uma modalidade de ensino, a nossa EJA. Aí, ela vai começar no artigo, está aqui, artigo 37, e nós temos também aqui, o artigo 38. Depois, vem uma nova modalidade, que vai começar no artigo 39, que é a educação profissional e tecnológica, e por aí vai. Então, dá para a gente saber o que cada artigo da LDB fala se a gente souber arrumar direitinho a casa. Então, a gente sabe onde está a educação rural, por exemplo, a gente sabe onde está a educação especial, por exemplo, a gente consegue arrumar na nossa cabeça a LDB. Então, eu vi aqui o artigo 38, eu já sei de cara que vai falar de uma modalidade de ensino chamada educação de jovens e adultos. Lembrando que essa modalidade, ela vai se destinar a dois públicos, aquele público que não teve acesso, a minha avó, por exemplo, não teve acesso à educação. Perfeito? Então, a EJA se destinar à minha avó, ao seu pai, ao seu tio, à sua avó, ao seu avô, que não tiver acesso à educação, mas se destina também àqueles que tiveram acesso, mas que, por alguma razão, abandonaram. Então, a EJA se dedica, ou melhor, se destina a dois grupos, aos que não tiveram acesso e aos que não terminaram o estudo. Perfeito? Ah, Gisele, mas como assim não terminar o estudo? Você pode ter alguém na sua família que entrou para fazer a educação básica e parou quando era quarta série, lembra? Parou na quarta série, nunca mais voltou. Então, a EJA é para essa pessoa que não terminou, que acabou evadindo, perfeito? Mas também é para aquela pessoa que nunca teve acesso. Além disso, a EJA, ela tem idade, idades, limites, tanto para fazer matrícula no ensino fundamental, quanto para fazer matrícula no ensino médio. Quem quer fazer a EJA no ensino fundamental, precisa ter o mínimo de, então está aqui, ensino fundamental, precisa ter o mínimo de 15 anos. Mas se você quiser fazer o ensino médio, o mínimo, segundo a LDB, lá no nosso artigo 38, vai dizer que é mínimo de 18 anos. Então, está aqui. Será que é isso que essa questão quer saber de você? Então, partiu feroz. De acordo, de acordo com a LDB, lá no nosso artigo 38, os sistemas de ensino manterão cursos e exames supletivos que compreenderão a base nacional comum do currículo, habilitando ao prosseguimento de estudos em caráter regular. Beleza. os exames a que se refere esse artigo realizar-seão. Então, vamos ver? Item 1. No nível de conclusão do ensino fundamental para os maiores de 15 anos. No nível de conclusão do ensino médio para os maiores de 18 anos. assinale a alternativa que preenche correta e respectivamente as lacunas do texto. Ih, gente, a mora chegou, ele escorreu, ele escorreu para poder pegar. meu pai, quem sabe faz ao vivo, quem sabe faz ao vivo. Então, mínimo de 15 anos para você que vai fazer, quer fazer a EJA no nível fundamental e para você que quer fazer a EJA só que no nível médio, você tem que ter um mínimo de 18 anos. E é isso que a banca está te perguntando, é isso que ela quer saber. Candidata, candidato, vocês sabem o artigo 38 da nossa LDB? É só isso. Então, vamos aqui ao nosso gabarito. Diz assim, opa, botei até um negócio aqui. Espera aí, deixa eu dar um espaço aqui para botar a questãozinha certinha. Espera aí, ABCD, agora está bonitinha, dá um espaço, maroto, ABCD, ABCDE, agora ficou perfeitinho. Pronto. Vamos lá. Diz assim, letra A, 15 e 18, B, 15 e 19, C, 14, já tiro, 16, tiro, 16, tiro. Só a letra A que nos tem aqui, que tem aqui a possibilidade, e a letra B que tem aqui a possibilidade. Só que uma fala de 18, a outra fala de 19. E a gente sabe que aqui, o nosso gabarito é a nossa letra A com muita, muita, muita tranquilidade. Show? Tranquilidade? Light, light, trece zero. Amores, vamos para a questão número 5? Ih, questão número 5, já trouxe o artigo segundo. O artigo segundo da LDB, gente boa, é aquele artigo que vai falar que a educação básica, lembra que eu sempre falo para vocês que o artigo 205 da Constituição Federal, ele foi utilizado como base para que nós tivéssemos dentro da LDB o nosso artigo segundo. Beleza? Então a gente sabe aquela redação, a educação, o direito de todos, o dever do Estado, da família, então a educação é um direito de todos, é um dever do Estado, também da família, lembram disso? Então acho que é uma redação básica. Tem um outro detalhe, o artigo segundo é aquele que vai falar que a educação básica ela vai ser inspirada, ela vai ser inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana. Então o artigo segundo fala que a educação básica será inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana. Aí, Gisele, mas ele fala de princípios no LDB, vai falar logo aonde? No artigo terceiro. O artigo terceiro da LDB é aquele que começa a falar de princípios educacionais. Temos um total de 14, lembram disso? Mas antes disso é citado lá no artigo segundo da LDB que a educação básica ela é inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana. Olha que bacana. Beleza? E ela tem por finalidade ela possui três finalidades, gente. A educação básica ela possui três finalidades. A primeira coisa o pleno desenvolvimento do educano. Qual é a primeira finalidade da educação básica? O pleno desenvolvimento do educano. o seu preparo para o exercício da cidadania é o segundo e é claro a qualificação para o trabalho. Então, de acordo com o artigo segundo da nossa LDB a educação básica que é inspirada nos princípios de liberdade nos ideais de solidariedade humana onde vai falar também que a educação é um dever da família e do Estado fala também que a educação básica possui três finalidades o pleno desenvolvimento do educano seu preparo para o exercício da cidadania e a sua qualificação para o trabalho. Beleza? Show! A gente não erra mais o artigo segundo dentro da nossa prova na LDB ou melhor dentro da LDB na nossa prova não tem mais como errar. Beleza? Light, light stress zero vamos à nossa questãozinha aqui em busca do nosso gabarito. Então fala aqui o artigo segundo trata da finalidade da educação a educação que é dever da família e do Estado inspirada nos princípios de liberdade nos ideais de solidariedade humana tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educano seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho light, light stress zero fechou o balão vamos procurar aqui então assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas desse texto da nossa LDB então partiu o pleno conhecimento conhecimento do educando pleno desenvolvimento do educando o seu preparo para o exercício da cidadania e a qualificação para o trabalho eu gosto da letra B exercício da cidadania do educando não pleno conhecimento não então gabarito questão de número 5 B de bola show light, light chegamos a nossa questão de número 6 gente só questão bombada hoje da LDB só aquelas questões que aparecem pra caramba na sua prova de concurso ah Gisele mas aí eu vou fazer aqui para Itabapoama né beleza você vai fazer concurso aí tem LDB lá no seu edital você pode ter certeza que o que eu estou trabalhando aqui estará na sua prova aí eu vou fazer para Nova Iguaçu eu vou fazer para Maricá você pode ter certeza que vai aparecer na sua prova ah eu vou Gisele eu vou fazer lá para um municípiozinho lá no interior de São Paulo vai estar na sua prova tá ligado então percebam esses são os conteúdos são aqui os tópicos que mais aparecem na prova na sua prova candidata candidato porque LDB é um assunto corriqueiro dentro dos nossos editais que correm aí o nosso Brasil que não ocorre o nosso Brasil a voz falhou mas esses artigos são os que mais são cobrados de uma forma globalizada beleza é claro que tem um artigo ou outro que dentro da sua banca aparece muito mais do que na banca aparece muito mais na sua banca X do que na banca Y do colega beleza mas a rigor são os artigos mais cobrados então questão número 6 que com certeza estará na sua prova então vem comigo pensou na lei 11.645 pensou em artigo 26 a Gisele mas você falou que 26 fala de currículo eu falei que 26 fala de currículo porém o 26A ele vai falar de um conteúdo dentro do currículo é um conteúdo dentro do currículo o 26A artigo 26 fala de currículo e o 26A de um conteúdo que será abordado dentro do currículo aí tem um detalhe esse conteúdo ele será estou limpando aqui a área para a gente poder escrever então esse conteúdo que será trabalhado opa deixa eu botar limpar mais aqui perfeito esse conteúdo que será trabalhado de acordo com o LDB ele vai ser um conteúdo eu gosto de botar logo assim ele é um conteúdo que vai ser trabalhado de forma obrigatória beleza um conteúdo que vai ser trabalhado de forma obrigatória e ele vai falar da obrigatoriamente da história e cultura afro brasileira e indígena beleza então nós temos essas informações aqui iniciais né além disso trazer o microfone para mais para mais perto além disso esse conteúdo que é um conteúdo obrigatório que vai falar a respeito da história e cultura afro brasileira e indígena será trabalhado nas instituições públicas e privadas beleza públicas e privadas de ensino fundamental e ensino médio show aí esse conteúdo que será trabalhado de forma obrigatória né trazendo a temática história e cultura afro brasileira e indígena ele será trabalhado nas instituições públicas e privadas de ensino fundamental ensino médio beleza e vai falar dos legados quais são os legados Zéle então são os legados políticos legados econômicos e sociais tranquilo econômicos e sociais isso será abordado em todo o currículo mas em especial nas disciplinas de mas em especial nas disciplinas de artes literatura perfeito e história brasileiras beleza então tudo que a gente precisa saber a respeito do artigo 26 a botei aqui pra vocês nessa listinha beleza e aí você sabe mais uma vez que isso é um conteúdo básico assim e aí o 26 a ele hoje tem né encabeçando ele a lei federal tá aqui lá pra baixo 11 mil 645 de 2008 mas nem sempre foi assim antigamente quem é que encabeçava essa lei esse artigo era a lei federal 11 11 mil 11 mil nada vou até apagar aqui a lei federal 10 mil 639 de 2003 tranquilidade mas Gisele qual a diferença entre a 11 mil 649 e a 10 11 645 e a 10 639 sabe qual a diferença porque quando eu falo da 10 mil a 10 mil ela não falava dos indígenas ela falava tudo isso daqui que era um conteúdo obrigatório mas que falava a respeito da história e cultura afro-brasileira né nas instituições públicas e privadas de ensino fundamental e ensino médio né falava a respeito dos seus legados políticos, econômicos e sociais beleza em todo o currículo mais especial nas disciplinas de arte, literatura e história brasileiras falava tudo isso porém falava só a respeito dos povos afro-brasileiros quando eu falo da 11 mil 645 quando eu falo dessa aqui ó da 11 mil ela vai falar dos povos aqui ó aqui ó afro-brasileiros indígenas 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 então a 11 mil ela fala tanto dos povos afro-brasileiros quanto dos indígenas e a 10 mil vai falar apenas apenas dos afro-brasileiros perfeito? então só pra você saber qual a diferença entre a 10 mil 639 e a 11 mil a 11 mil 645 show? acho que agora dá pra ler aqui e fazer a questão então diz assim ó é a lei 11 mil 645 de 2008 da nova redação ao artigo 26a e de fato ela deu uma nova redação ao artigo 26a quando fez essa alteração básica aí né é que trata da inclusão da obrigatoriedade da história e cultura afro-brasileira indígena no currículo oficial da rede de ensino conforme o artigo 26 da LDB já vimos aqui né explanei alguns detalhezinhos aqui pra vocês agora eu vou fazer o que? vou botar as opções aqui então vamos lá letra A a história e cultura afro-brasileira é um componente curricular da área de ciências humanas e integra o currículo do ensino fundamental esquece é ciências humanas aqui ó currículo do ensino fundamental esquece B os conteúdos referentes à história e cultura afro-brasileira e dos povos indígenas brasileiros sendo administrados no âmbito de todo o currículo escolar do ensino fundamental e do ensino médio já gosto da nossa letra B já até marquei como nosso gabarito mas vamos dar uma olhadinha na letra C a história e cultura afro-brasileira e dos povos indígenas brasileiros serão trabalhadas obrigatoriamente nas áreas de geografia geografia nada artes literatura e história brasileiras perfeito? no ensino médio não só no ensino médio no ensino fundamental também esquece letra C D o estudo da história e cultura afro-brasileira e indígena torna-se obrigatório somente nas escolas públicas de ensino médio nas escolas públicas e privadas também de ensino médio e fundamental tira a letra D a letra E os conteúdos referentes à história e cultura afro-brasileira e dos povos indígenas brasileiros serão ministrados exclusivamente nos estabelecimentos privados de ensino fundamental nossa muito ruim a letra E então confirmando aqui a nossa próxima questãozinha que foi a questão de número 6 o gabarito é a nossa letra B de bola perfeito? e aí próxima questãozinha aqui a próxima questão diz o seguinte deixa eu puxar aqui um pouquinho pra cima ah que bacana a próxima questão vem perguntando aquilo que eu falei com vocês anteriormente ó a respeito da lei federal 10.639 de 2003 lembra que essa lei federal acabei de dizer que ela vai falar tudo isso aqui porém somente a respeito da história e cultura aqui ó história e cultura afro-brasileira ela não fala a respeito dos povos indígenas quem vai falar a respeito dos povos indígenas também além dos afro-brasileiros é a 11.645 beleza? então é só isso daqui que a gente tem que lembrar vamos fazer a questãozinha aqui agora porque eu já dei um spoiler de tanto aqui né então questão número 7 diz assim ó assinale a alternativa que corresponde a mudança que a lei aqui ó trouxe a LDB aí eu tenho que saber Gisele? tem que saber gata tem que saber gato tem que saber então vamos lá torna obrigatória no ensino fundamental e médio da rede pública e privada o ensino da história e cultura afro-brasileira e institui o dia da consciência negra Gisele isso é verdade? eu vou dizer pra vocês que sim olha só uma informação importante aqui uma informação adicional aqui é a seguinte que além de ter trazido inicialmente esse artigo 26A pra nossa LDB a lei federal lei federal 10.639 de 2003 trouxe uma outra contribuição peraí então assim ó além do artigo deixa eu botar aqui do artigo 26A esta lei trouxe além desta contribuição trouxe uma outra que é a contribuição do artigo 79B o que que diz Gisele o artigo 79B ele vai dizer que vai ficar instituído que vai fazer parte de forma obrigatória do nosso calendário nacional no calendário eu digo calendário né escolar principalmente que o dia 20 de novembro será o dia da consciência negra ou o dia de zumbi dos palmares né então é o artigo 79B diz que esta data é uma data que ela precisa estar nos calendários beleza nos calendários escolares beleza então essa é uma outra contribuição que a lei federal 10.639 de 2003 ela trouxe para a nossa LDB então você já viu que de cara eu já gostei da letra A mas vamos ler mais aqui torna obrigatória matrícula de crianças com seis anos de idade no ensino fundamental Gisele teve alguma lei que tornou obrigatório que tornou obrigatória a matrícula de crianças com seis anos no ensino fundamental sim mas não é essa aqui não a lei que torna obrigatória a matrícula de crianças no ensino fundamental é a lei federal 11.114 11.114 de 2005 a lei federal 11.114 de 2005 ela sim torna essa questão da matrícula sendo obrigatória no ensino fundamental a partir dos seis anos beleza show aí você pode perguntar ué Gisele mas a partir dos quatro anos então a matrícula obrigatória lá na pré escola existiu ou existe uma lei federal que torna obrigatória a matrícula lá na pré escola a partir dos quatro anos sim se eu estiver falando especificamente da pré escola existe a obrigatoriedade da matrícula a partir dos quatro anos de idade e existe uma lei federal que fez isso existe é a lei federal 12.796 de 2013 é uma outra lei federal tem lei federal gente pra tudo tá beleza então já viu que não pode ser a letra B aqui ó torna obrigatória a educação básica dos quatro aos dezessete anos estipula a cafabetização das crianças deva ocorrer até o terceiro ano do ensino fundamental então essa redação aqui por exemplo quem deu foi a 12.796 de 2013 mas quando eu falo né dessa questão da alfabetização aí já envolve também plano nacional de educação a meta 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 5 então tiro aqui a letra C letra D inclui educação infantil na educação básica e reconhece que o profissional que atua nessa etapa é professor sim isso aqui é uma verdade mas foi essa lei a 10 mil que fez isso? não foi mais uma vez a lei federal 12.796 de 2013 amores essa questão aqui é muito bacana ou você sabe realmente a questão ou você acaba né infelizmente perdendo aqui um ponto de graça então gabarito aqui questão dessa questão número 7 é nossa letra a de amor ok? questão número ah, tinha aqui gente a letra E institui a modalidade de educação especial gente pela madrugada tira isso daqui não pode ser nunca a nossa letra E deixa eu falar aqui agora dessa questão número 8 a gente está quase finalizando a nossa aula aqui e diz assim a lei de letras e base da educação nacional determina a obrigatoriedade e a regulamentação das etapas e modalidades do ensino brasileiro é aqui ó emetando aqui ó peraí do ensino brasileiro é entrando que a educação básica reúne a educação infantil o ensino fundamental o ensino médio beleza assinale a alternativa que compreende a finalidade da educação básica só que aquilo que está disposto no artigo 22 o artigo 22 ele vem trazendo vem trazendo também essa questão da finalidade da educação básica tem aquilo que a gente sabe que está lá no artigo 2 que o artigo 2 vai dizer já falei lá para vocês lá atrás o artigo 2 vai dizer que a educação básica tem por finalidade lembra a educação melhor o artigo 2 vai dizer que a educação tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando se eu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho então a finalidade da educação de acordo com o artigo 2 vai ser o pleno desenvolvimento do educando o seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho quando a gente está no artigo 22 ele vai falar da finalidade da educação básica aí ele vai dizer a educação básica tem por finalidade o pleno desenvolvimento aqui ó cadê 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 esse eu já acho aqui ó desenvolver o educando assegurar-lhe a formação como indispensável para o exercício da cidadania e fornecer e-mails para progredir no trabalho em estudos posteriores então olha só vamos voltar aqui para arrumar a casa lá no artigo 2 ele vai falar que existe a finalidade da educação qual é a finalidade da educação artigo 2 da LDB o pleno desenvolvimento do educando seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho quando vai no artigo 22 ele quer saber se você sabe qual é a finalidade da educação básica a finalidade da educação básica de acordo com o artigo 22 vai ser vai ser a seguinte desenvolver educando assegurar-lhe a formação como indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhes meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores beleza então é basicamente isso aqui o artigo 22 da nossa LDB só para diferenciar o artigo 2 do artigo 22 um vai falar da finalidade da educação artigo 2 e o artigo 22 ele vai falar da finalidade da educação básica show light light stress zero letra A desenvolver a escola integralmente não é isso garantir o protagonismo do professor não desenvolver o educando efetivando a sua formação como indispensável para o exercício da cidadania tratar dos meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores mora lá letra D desenvolver o educando assegurar-lhe a formação como indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhes meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores sem medo de ser feliz questão de número 8 gabarito letra D onde é que está isso Gisele artigo 22 da nossa LDB light light stress zero meus amores aqui ó na próxima questãozinha questão número 9 diz assim ó a LDB disciplina a educação gente a LDB ela vai disciplinar sobre a educação escolar beleza Gisele mas não entendi a LDB vai falar sobre educação escolar sim porque a educação escolar ela vai se desenvolver através de ensino porque a gente precisa entender a diferença entre ensino e educação então olha só a LDB lá no nosso artigo primeiro ela vai te convidar a entender o que que é ensino e o que que é educação basicamente ela fala pra você que educação é aquilo que vem de casa se educação é aquilo que vem de casa então você sabe que educação você vai aprender em qualquer meio social o qual você faça parte você vai aprender educação dentro de casa quando sua avó a sua mãe fala educação vem de casa é verdade a LDB corrobora com essa com esse pensamento que educação você vai aprender nos meios sociais os quais você perpassa então você aprende em casa você recebe educação lá no seu trabalho você recebe educação lá na igreja a qual você faz parte você recebe educação no seu grupo de amigos né na sua vizinhança por exemplo então educação é algo que vem de casa porque tem essa relação direta com as contribuições que os meios sociais os quais você perpassa essas contribuições que esses meios sociais trazem pra você quando eu vou falar de ensino ensino vai ser em um local o que? próprio ou seja eu tô falando de uma unidade escolar a unidade escolar a unidade escolar ela oferta o que? ensino por isso que a gente chama de educação escolar né que vai se desenvolver através do ensino então não confundir não vamos mais confundir de acordo com a LDB educação de ensino beleza? é basicamente isso que a banca quer saber se você sabe então simbora lá é disciplina a LDB disciplina a educação no aqui ó que se dá nos processos formativos e se desenvolve na vida familiar e na convivência humana não 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 ele quer saber se você sabe essa questão do ensino B que ocorre no trabalho nas instituições de ensino e pesquisa nos movimentos sociais e nas manifestações culturais não lembra que educação vem de casa não pode ser letra A não pode ser letra B lembra disso? C é escolar educação escolar que se desenvolve predominantemente por meio de ensino em instituições próprias gabarito letra C com muita tranquilidade show? mediante a tudo isso que eu falei pra vocês aqui ó informal que se dá nas organizações da sociedade civil militar nada a ver eu tiro aqui então a nossa letra a nossa letra D dentro da nossa questãozinha de número 9 show? light light gente leia e releia o artigo 1º da nossa LDB aparece bastante pra vocês em prova de concurso e existem diversas formas de se de perguntar o artigo 1º e você acaba caindo então corre lá corre ligeiro e começa a estudar isso daí ó agora nossa questãozinha de número 10 pra finalizar nossa noite de hoje sexta-feira dá uma esticadinha né acabou a aula aqui comigo faz o seguinte estica um pouquinho vai ali ó tomar uma cerveja com seu vizinho perfeito? ou não levanta vai fazer alguma coisinha lá na sua casa pra você começar né o dia de amanhã com a casa já organizada pra poder assistir né preparada o nosso aulão de matemática e informática né Elis deixa a casa já dorme organizada pra não se preocupar com nada no sábado pela manhã e nem na parte da tarde e fazer o nosso aulão de informática e matemática que Elis falou que vai ser o dia inteiro pra você que vai fazer principalmente focado em Nova Iguaçu né Elis Oi já viu ali ó Elis tá dando um spoiler aqui que ela já viu a lista de exercício e tá muito boa tanto de matemática tanto de raciocínio lógico quanto de informática e vocês sabem que Elis é da área de TI né é professora mas aí foi descambou traiu aqui a nossa a nossa classe e se descambou lá pra área da informática e ela tá dizendo que a lista tá muito boa muito bacana de informática e de raciocínio lógico também então é amanhã a parte da manhã e a parte da tarde de amanhã de sábado tá vai ser ó babadeiro então façam a sua inscrição Gisele qual é o telefone pra eu poder entrar em contato com o suporte eu também não sei não mas eu vou botar aqui na tela ó 974551873 dá tempo inscreva-se pra você que vai fazer Nova Iguaçu tá com dificuldade tá com dificuldade amor então escreva-se nesse nosso aulão tá bom entra em contato com o suporte qual é o valor qual é o valor Gisele qual é o valor Elis boa pergunta Elis também não sabe tá vendo aí ó ah mas Gisele se eu falar com o suporte o suporte vai me ajudar com certeza absoluta o suporte vai te ajudar fala aí Elis ó o aulão de informática e matemática 47 reais o dia inteiro de aula por 47 reais com um professor de informática maravilhoso que vocês amam né professor Paulo Daniel e o professor também incrível o Elis não é falar agora o professor Tarcísio que é o nosso novo parceiro aqui no Mais Aprovação vocês vão amar de paixão o professor Tarcísio eu duvido que vocês não vão aprender raciocínio lógico matemático com esse professor eu aprendi eu aprendi então vocês vão aprender também então ó inscreva-se diga lá Elis ó aí o aulão do pedagógico que aulão pedagógico é esse acabei de chegar que história que seja aulão pedagógico o aulão pedagógico que vai ter no próximo sábado vai ser o dia todo também eu professora Gisele professora Ruth Meire e a professora Leninha só trabalhando a parte pedagógica e no dia 14 né Elis no dia 14 tem um queridinho de vocês professor Eric trabalhando professor Eric vai trabalhar o que Elis lembra? Elis tá super informada né gente super engajada legislação municipal legislação municipal de Nova Iguaçu professor Eric no dia 14 Gisele mas eu quero fazer não quero fazer os três eu quero só um como é que eu faço meu Deus eu tô perdida tá aqui mais uma vez tá perdido não tem problema entra em contato com o nosso suposto super dá tempo o suposto ah mas Gisele mas o suposto não tá atendendo mais gente amanhã de manhã eles também vão atender trabalhar arduamente pra todo mundo a participar não ficar de fora desse aulão mas o suposto tá ligado que vocês vão entrar em contato hoje eles são são gente boa tenho certeza que vai dar tudo certo 974-5518-73 mas Gisele o suposto não me atendeu consigo comprar sozinha lá na página do Mais Aprovação cara você consegue comprar sozinho então entra lá maisaprovacal.com não é isso? o link tá na descrição do vídeo tá vindo aqui o vídeo o link tá aí então clica nesse link já vai cair direto lá na nossa página de vendas e você passa pelo suporte não compra direto se vira aí gente tudo professor inteligente pelo amor de Deus ó mais algum recado Elisa posso fazer a última questãozinha pra encerrar a noite do sextou do Mais Aprovação ó tudo que Elisinha vai falar beleza Elisa ela falou quem for comprar os três aulões tem um desconto então gente partiu pra última questão pra vocês descansarem eu também porque eu sou filha de Deus né então questão número 10 diz assim ó assinale a alternativa correta segundo a nossa LDB diz assim a educação escolar deverá vincular-se somente a prática social não a educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e as práticas sociais né tiro a letra A B é esta lei disciplina os processos folclóricos regionais não gente sai dessa a educação abrange somente os processos culturais não gente a educação abrange os processos formativos tá bom e aí a redação continua tira letra C letra D a educação abrange os processos formativos que se desenvolve na vida familiar na convivência humana no trabalho nas instituições de ensino e pesquisa nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais ó perfeitinha aqui a nossa letra D acabou acabou então questão de número 10 gabarito letra D aonde eu encontro essa informação Gisele light light estresse zero artigo primeiro da nossa LDB amores espero que vocês tenham gostado passado essa uma horinha aqui pouquinho comigo amanhã não se esqueçam tá aí o nosso aulão de raciocínio lógico matemático e também de informática inscrevam-se por favor super dá tempo sim eu vou repetir o telefone porque vocês ficam meu Deus cadê o telefone de novo Gisele tá aqui ó 974 55 1873 mas caso você não consiga falar com o nosso suporte porque é muita gente entrando em contato na descrição do vídeo tá aqui o link pra que você possa fazer a inscrição direto lá pela nossa página do mais aprovação perfeito espero que todo todo mundo descanse que amanhã tenha um dia maravilhoso de estudos de raciocínio lógico e também de informática a gente se encontra na semana que vem lembrando que todo domingo sai a nossa agenda semanal do nosso canal do youtube e que vocês fiquem também lá no nosso instagram curtindo tudo que a gente posta todos os dias e prepara com tanto carinho pra todos vocês perfeito então um grande beijo fiquem com Deus dá um tchau Elis tchau boa noite boa noite pra todo mundo um bom final de semana um bom final de semana de estudos porque as provas estão chegando e a gente vai juntinho com vocês até esse processo até a posse ok beijão fiquem com Deus até mais tchau tchau tchau